Vem aí, de frente com Cláudio Barbosa, entrevistas, novidades e por onde anda você, de frente com Cláudio Barbosa, aqui, C4 TV Logo, em parceria com Rede Caxias e TV Amigos Digital. É isso aí, pessoal. Fui tomar um café, refraxar, porque a vida tem que continuar, o programa não tem que gravar, tem que continuar a frente. Eu como venho falando desde o início, sem a ajuda de você, minha amiga, meu amigo, patrocinador, comerciante, até você que está vendo hoje, pela primeira vez no meu programa, deve estar estreando. Como é que esse programa está tendo tanta audiência, tantas ligações, como está bombando. O Luscalo acabou de dizer aqui que já está em 28 mil acessos. Como pode acontecer isso? Gravado, vai ter 28 mil acessos. Pode ser por quê. Quando a gente acredita, faz uma coisa acreditando, acontece um milagre. Tem o milagre do pão, o milagre do peixe. E existe o milagre também da humildade. E a prova está no papo. O papo que vocês estão acompanhando, vocês estão vendo a humildade de sono. E a humildade da TV C4 Web, da Rede Caixinha, da TV Amigo, hoje que está completando 40 dias, o programa só ao sábado, ao vivo. Das 14h até as 22h, por enquanto, até nós podemos comprar equipamento, botar TV a cabo. Porque hoje temos que trabalhar com o canal nosso, ligador ou operador, que não sabemos ainda qual vai ser. Para poder, vocês poderem, com qualidade, poder ver na televisão, não só pela net, vai continuar pela net, mas também vocês poderem ver pela televisão, o trabalho da C4 TV Web. Que vem fazendo durante cinco anos, e agora, um mês, vem colocando lá, esse trabalho. Mas eu não poderia também deixar de registrar a história de Dominguinho, que faleceu aos 72 anos. Que lutava contra um câncer no pulmão, e fazia quimioterapia também há muitos anos. Então, o veloz dele está sendo, foi realizado em São Paulo, e foi enterrado em Pernambuco. E ele sofreu desde 17 de dezembro, de onde, dia 23, agora, terça-feira, ele veio a falecer às 18h. Para você ver, às 18h, na hora da Ave Maria, ele faleceu. Então, nada está por acaso. É uma saudade, é um adeus, que a gente deixa para você, Dominguinho. Que foi uma pessoa que marcou muito as gerações, e a geração, tanto antiga, como atual. Que você foi lançado pelo nosso rei do baião, Luz Gonzaga, que completaria 100 anos, e estivesse vivo também. Então, Deus sabe o que fala. Luz Gonzaga completou 100 anos, e em seguida, Dominguinho foi acompanhar para os dois tocarem lá no céu. As acordeões de oito baixos, esse baixo, esse vai, só forró para todos que já estão no céu. E esperando um dia, a gente poder estar acompanhando eles lá também. Então, eu não poderia deixar de resistir isso, porque daqui para frente, o programa está todo dedicado a Dominguinho. Então, a vocês que mandaram o clipe de vocês, em homenagem a Dominguinho, agradeço de coração. Tanto a Cris, o Valnei, o Daniel Guerra, todos desde o início do programa, o Manitão Sou Clipe, foi tocado o clipe de vocês. Queria parabenizar e pedir a vocês, que daqui a pouco eu estou entrando ao vivo, e vocês liguem para mim, liguem para mim, para a gente conversar ao vivo, para a pessoa saber que vocês assistiram o programa, que vocês estão falando comigo ao vivo. Tá legal, Daniel, o Valnei, a Cris, as sete meninas, todos, que foram tocado durante a gravação, hoje, ao vivo, podem falar comigo, pelo telefone 21DDD, 8353-6330. Repetindo, 21, 8353-6330. Ligue para mim, para a gente falar ao vivo. Daqui a pouco eu estou entrando ao vivo, quando eu falar, já estou ao vivo, vocês ligam para mim, poder mostrar para os internautas, para os empresários, para todos que não acreditavam no trabalho do Cláudio Barbosa, o show do Cláudio Barbosa, e na C4, teve uma época que está completando 5 anos, não completou dia 31, ela está fazendo só sucesso, e está incomodando muita gente. Então, eu agradeço de coração a todos, a vocês que estão acompanhando, a vocês, artistas, liguem. Daqui a pouco eu estou dizendo ao vivo, liguem, para a gente mandar o alô para todo mundo saber que vocês estão falando comigo ao vivo. Tá legal? Um beijo a todos. Vamos aí, produção, roda aí mais um VT para todo mundo assistir.